Fala aí galera, Scareconar mais uma vez Vamos dar agora continuidade ao nosso game Inchart de 4 Da onde a gente parou, vambora então História Continuar Passamos o último episódio né No capítulo passado Daí agora vamos continuar Da onde a gente parou Quem não viu, dá uma passada lá no canal Tá o primeiro episódio lá O início desse game É só dar uma conferida lá Tá bem da hora Carregando aí Essa moeda ficou massa né Essa moeda pirata É num Everin Everin acho que é o nome do cara Dessa moeda Pirata Lugar infernal Bora, capítulo 2 Os caras tão panhando pra caralho Ficando Cállate Cállate É hora da reserva que encontrará uma receta de molina Bom dia rapazes Ou é a noite Dá pra saber aqui embaixo Ui idiota Sobe as escadas Esses dois tiveram toda Vem saliendo um prisioneiro Abrem la reja Uma semana Vem sal... Vem sal... É a noite Vem sal... Vem sal... Vamos ver... Vem sal... Vem sal... Vem sal... Deixem-se, cabrões! Ei, ei, tranquilo aqui. Pare, assim que você tem mais. Sim, é o meu público fiel. Abre a reja. Onde o llevas? É uma surpresa. Diviérte-te. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Onde o llevas? Onde o llevas? Você já vai descobrir. Onde o llevas? Onde o llevas? Onde o llevas? Onde o llevas? Nada, amigo. Nada atrás. Este é o encargo de ti. Bem. Esse lugar aqui é da pancadaria. Nossa, o tamanho do ratão que passou aqui agora, mano. Tá, minha irmã, pra onde? Pra cá? Beleza. Esse cara tá levando a gente pra um lugar fodástico, mano. Não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do tirão. Pequeno ninho de ratos assim, mano. Tamanho dos ratos que passam aqui no túnel. Por ali. Por ali. Por ali. Por ali? Por ali. Por ali. Chegamos. Legal. O quê? Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte. Qual é, vaca? Se o trato era fazer a gente entrar e sair, só isso? Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos. É, e o Rafe tá pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno. Não era pra trazer alguém aqui. Não era pra dar porrada nos prisioneiros. Mas aqui estamos. Tome cuidado com isso. Tem 300 anos de idade. Fui parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata. Que fez o maior assalto da história e escapou. Dei uma pesquisada. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É... o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham. Estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal. Carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, não, não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de... Uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Não vai ter nada, na moral acho. O cara não deixou nada lá. Por favor. Vem cá. Como vai subir até lá? Estão escalando. A não ser que você queira ir. Já que eu quero uma parte. Só não quebre o pescoço. PEDREIRA... Nessa torre, olha essa torre, mano. Bora. Acho que o objetivo é subir naquela torre lá, mano. Só que eu acho que tem que pular aqui, né? Aí. Perto das caixas, aqui. Vai, esse aqui eu já até sei que tem que botar aqui. Boa. Acho que é aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é o arpél. Bora. Vamos subir aqui. Sobe aqui. Lá, ó. Esse tá muito longe, mano. Aqui, joga aqui. Aqui não precisa, só pular, né? Facinho, mano. Acho que eu já joguei o 3 e já tô ligado nas paradas, já, mano. Merda, mano. Quebrou aqui o bagulho. Vai ter que descer aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Moleza, mano. Espera até eu contar isso pro Sam. Vamos ver. Chegamos aqui, não. Nossa, mas fiquei com medo de quebrar esse bagulho, mano. Tá, chegamos, né? Ah, não. Tem que subir aqui, né, mano? Achei que era ali, mano. Nossa, quase. Achei que ia cair, mano. O negócio é ir subindo aqui, né, mano. Só subindo. O jogo é mais focado nisso, né? Escalar. Sobe, mano. Não sobe, velho. Mano, não sobe, mano. Sobe, parça. Não se pendura, não, mano. Tem que ir aqui pro lado, né? Caímos na torre. Ali já tem um bagulho. Canivete. Opa. Você encontrou no tesouro. Dá uma olhada aqui nesse tesouro. Nossa, um canivete antigo. Tá ali de uma passagem ali. Quebra, certo? Quebrou. Boa. E isso, o que que é? E por que esta tarde é a primeira tripulação do Capitão Ever. Na presença de suas cortes, em um ato gratuito. E talvez mais que atiçou medo em seus corações. Para o que viria depois, uma visita aos homens restantes na torre. Pirata, patéticos. E jogavam aos meus pés, implorando por misericórdia. Um dia espero escutar essas suplicas de seu capitão esquivo. 20 de setembro de 1696. Enquanto enforcava o resto dos piratas, esta manhã, uma alma foi suficientemente audaz para oferecer um suborno. Enquanto o capuz era colocado em sua cabeça, mas promessas vagas de um enorme tesouro. Eu perguntei a ele onde este tesouro podia ser encontrado. E depois eu soltei enquanto respondia. Não tenho paciência para a falsidade. Esse pirata faz que não é nada. Subi aqui em cima. Aqui, ó. Ué. Achei que tinha que pular pelo buraco ali, mano. Ou tem que subir para cima. Na grada ali, ele acha que ele não se pendura, né? Não. Acho que é para fora mesmo, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui para fora. Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. Nossa, dá para ver tudo a prisão ali do lado, olha. Meu Deus, vai cair. Sai, 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 sai. Sobe aqui. Acho que é aqui mesmo. Nossa, olha. Cheio de escritas loucas aqui. Ok. Por onde começar? Sol e lua. Simbolo dos alquímicos para ouro e prata. Só um pouco. Eu vi algo parecido com isso na carta. Hum, isso é parte do símbolo. Ah, ali está a outra parte. Está aí, ó. Opa. Nossa, o tanto de coisa que apareceu, mano. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Não é isso. Será que tem alguma coisa na carta, mano? Não tem nada, mano. Talvez eu tenha que ver a carta de novo. É um, tipo um... Vamos ver se está aqui nessas pedras aqui, não. Pior que não, mano. Não tem, né? Pior que eu não achei aqui, mano. É aquele sol, né? Com uma lua, mano. Aqui, ó. Está aqui. Então deve ser por esse lado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha esse... Mas o que significa esse... Esse tipo um M, mesmo. Esse bagulho aí, mano. Tentar onde calar mesmo? Não entendi ele, né? Também não. Não. Não entendi aqui, mano. Tem tipo um... Esses números aí não é, mano. Tá, tem um aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui é um V, mas... Tá. É esse aqui, ó. É esse... É esse aqui que tem que mexer, ó. Não? Como que não? Deixa eu ver aqui bem rapidão. Acho que tem que mexer eles todos, eu acho, né? Vamos ver. O acrílico não mexe, não. As pedrinhas aqui não mexe. Nossa, depois de um mano, é que eu tava olhando errado. Gente, olha só isso. Nossa, ficou de ouro, hein? Digno, factis, equipe do céu. Tá, aqui não tem nada. Deixa eu dar uma examinada nisso aqui. Deixa eu dar uma examinada nisso aqui. Tem mais coisa, mano. É uma hora de ficar explorando os bagulhos, mano. Bora, Dirk. Quase, mano. Cuidado, mano. Quase, mano. Cuidado, mano. Quase, mano. eu tenho que descer não oi e agora oi 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 é só e pula aqui nem pula que por cima né ou se joga é desse pôr oi 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 a segunda aí tá louco né só quer pegar só que pegar ouro né mano Nossa Pulei lado errado, mano Essas partezinhas, assim, que tem que escorregar E já pular é foda, mano Tem que pular já puxando a mira pra cá, ó Ele vai aqui, ó E já faz isso aqui, ó Isso aqui é foda, ele me confundiu, mano Uma vez que você cai, velho, pro lado errado, já era, velho Você cai lá embaixo Subir nessa torre aqui, né Sobe Agora pula aqui Tá aqui dentro agora Chegou Conseguiu O que encontrou? O que? O que? Um paro lugar todo Se tinha uma pista escondida lá, conseguia achar Ten certeza? Procurou um lugar certo? A ver se tenha deixado algo passar na carta E já tem uma torre que desmoronou há séculos atrás Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez tenha os arquivos antigos Tá, ótimo, ótimo Procure por elas, veja o que consegue achar Eu vou falar com o Sam, nosso especialista em Aval Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça Vou ver os arquivos Vira pra trás Vai parcela de novo, mano Depois de conversar com ele Venha e fala comigo Beleza Gringo Se te pegar brigando de novo Uma semana de solitária Bravo Bom a nossa pegaram você de jeito você também é só de um dia de trabalho e eu vou fazer suspense lá não dele preso com ele ele manda a hora e não a gente agora é só só um e aí e você disse a gente fez isso você e eu e caço de uma fica chega no finalzinho a gente tinha pistas não tinha ok nenhuma gostando ou não nada de rave nada de vargas e nada de chegar aqui falando do vargas tem problema que tipo de problema ele te deixou entrar na antiga prisão legal depois de ler a carta tá e o que eles são bastante para querer uma parte ah merda rave se mais alguém desculpa eu me viro com vargas fica agora vamos falar do que é importante tá bom vamos para um lugar mais reservado ok a barra tá limpa beleza então o que temos eu posso é só tomar cuidado aqui madeira ornada com ouro e trabalho bem feito é o porquê um dos homens do avião querer esconder um crucifixo barato tecnicamente um crucifixo representa jesus não é jesus não tem razão sem coroa de espinhos ele está amarrado mas se não é jesus então leia a inscrição nenhuma recebemos recebemos as recompensas por nossos atos olha só você vantagem de crescer no orfanato católico é o som de mas é o ladrão Ok, um deles zombou de Jesus O outro, esse cara, era penitente Ele acertou a punição com graça E Jesus levou ele ao paraíso Agora é um penitente Esse cara sabe tudo, né, dos stories, mano É louco Você entendeu? Tem uma catedral de São Dimas Na Escócia Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia Não pode ser coincidência Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas Vamos achar o Vargas e dar fora daqui Eu Deixa eu adivinhar, esse é o cara com quem você brigou? Ah, não sabia que tinha tantos amigos Dizem que não tínhamos terminado Olha, já nos ganhou, ok? Não tardo para falar Quem nos sai? Seu bosta Esse cara aqui não cansa de apanhar nesse mané Agora eu vou sentar o soco nesses babacas Sai daí, velho Vai, fora, cuzão Aqui, ó Toma Aqui o outro, ó Toma Esse aqui é o mais chatinho Esse aqui é o mais chatinho, ó Agora eu te soco, seu bosta Toma Mas que chatão, mano Tá morto Nossa, cara Filha da Caraca, meu irmão, os caras verdes Toma, na cara, seu bosta Alguém Alguém mais necessita que lhes recuerde as reglas? Aline-se O que é isso? É Dá-me Você tá levando contra a banca? Calha-te Quem você pensa que é? Leva-nos o cedo Agora ele vai saber que ele mentiu pra ele, mano Vai dar merda isso aí, velho Agora ele vai ficar chorando falando que ele quer uma parte também Só vejo Quer ver? Demorou demais A gente quase morreu Ainda podem Vardas Sério? Ah Não achei nada Deve estar em outra torre E aí? O que foi? Eu sempre fui católico Sempre carrego uma Engraçado Ei, ei, ei Olha, não vale a pena Ok? Acha que eu sou idiota? Ok, quer renegociar? Beleza, mas não banca o bandido de periferia Abaixa essa arma Obrigado A gente quer te dar Dez por cento Quero metade Estamos fazendo o serviço todo Vinte E não vai achar sem a gente Vinte Vinte e cinco Iguais Vinte e cinco Parece justo Ele Esse gordo é foda Quatrocentos milhões Divididos por quatro Então fechamos É sim, nós fechamos E se eu enxergar a sua cara Ah, não vai dividir porra nenhuma Cara, esse dinheiro aqui É só nossa Agora é só meter perna Né, rapaz A gente vai Até o farol O Vargas disse que o barco está debaixo do farol Mas pra que lado? Eu não sei Vamos sair e descobrir Porra, tem saído Ah, a janela Leita, me dá uma mão Bora Bora, bora, bora Isso agora vai dar uma rebelião na prisão, mano Nossa, o cara me acertou em cima, né? Pra onde? Pra onde, mano? Bora, bora, mano Nossa, aqui tá ficando massa, mano Perseguição aqui, da hora Ah, que mentira, hein? Ah, deu um folgadão, né, mano? Olha, tomei tiro pelo cara ainda, mano Ele que podia pegar uma arma, né, mano? Nossa, velho Caiu, mano Nossa, velho Ah, então vem Boa Filha da puta, mano Bem Toma, morre logo, cara Filha da puta Bora Bora Bora, mano Os cara aqui, mano Os cara aqui, mano Não tem tiro, porque eu tomei tiro pelo cara Porque eu tomei tiro pelo cara É, não comemora ainda Isso mesmo Continua um pouco da loja Não liga pra gente Vai dar uma merda das brabas agora, não quer ver, mano? Olha lá, viu? Sempre que no final dá uma merda Feito Sam Vamos, eu te puxo Beleza Vamos Sam Não Não, aguenta aí Segura Sam Nós temos que ir Não, não Ele tá lá embaixo Não, ele já era Vamos, o barco tá depois da muralha Não, não dá Não, não vou deixar ele aí Nate, o seu irmão morreu Ouvem logo, se junta a ele Como quiser Ah, mano O irmão dele tomou um tiro, velho Será que ele morreu, mano? Acho que não Ah, meu Deus, não Não Tô indo, tô indo Eu tenho que continuar Nossa, de cara na água, mano Puta que pariu, mano Aí sim, hein, cara The Nautidog Gamer Untcharted 4 A Tief is the End Massa Oh No começo é muito massa, velho Cê é louco, mano Só a intro ali O primeiro capítulo e o segundo Cê pode ver que o game é da hora Ah, todos os Untcharted é da hora, né, mano? Só que vocês prestarem atenção, rapaziada Que todos os Untcharted Que eles vão Tipo em alguma missão, assim Tipo Buscar algum tesouro Descobrir alguma coisa Alguma coisa antiga, assim Eles nunca pegam ouro, né Tipo, nunca sai com nada, tá ligado Eles só vão pela aventura, assim Tipo, a ação, tá ligado Porque pra trazer alguma coisa, assim De volta, não Eles nunca conseguem No 3 No Shark 3 Eles vão pra buscar Cidade de Uran, lá Eles Falaram de Riqueza imensurável No final do jogo O pai dele, né O Sun Ele só sai com umas 4 moedinhas Lá daquele lugar É o Bar, né Ali, ó O Bar Cidade do Das areias, né E é foda Que ele perde o anel, né No 3, né, mano Paves Magna O anel dele Mas muito massa Isso é louco 15 anos depois E aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado da gameplay Galera nova que foi chegando Se inscreve no canal pra dar uma força Deixa o like Pra fortalecer o canal Se quiser Seguir nós no Instagram Segue aí Até o próximo vídeo Valeu